Música Dona Mônica, como estava a sua vida antes de chegar no Ministério de Mudança de Vida e viver a fé, a palavra que é ensinada aqui dentro? A minha vida, ela estava completamente destruída, parece até um chavão de todo mundo que vem aqui e fala isso. Mas a verdade é que eu cheguei aqui, eu achava que eu tinha uma fé e eu não tinha, essa fé não existia, eu já vinha de outros ministérios e são coisas que a gente, parece que Deus dá pra gente, mas na verdade assim, a gente perde por falta dessa fé. Eu cheguei aqui sem condição nenhuma, cheguei em busca de restaurar um relacionamento, que na verdade isso também não aconteceu, porque acho que todos chegam aqui sempre em busca de alguma coisa, mas aí eu me deparei com uma palavra forte, uma palavra diferente, uma palavra que foi me impactando, foi, não é machucando que eu posso dizer, mas uma palavra que te confronta e que muitas vezes eu tive vontade de desistir, de fugir, porque eu nunca tinha ouvido uma palavra como essa. Mas eu fui perseverando, eu fui lutando, eu fui acreditando, outra coisa também, a gente acha que a gente acredita na palavra de Deus, mas a gente percebe que a gente não acredita. Então foi uma coisa que eu fui aprendendo aqui também, ler a Bíblia, receber uma palavra do altar e crer que aquilo é pra nós. E isso eu não vivia, eu não tinha isso na minha vida. A palavra, ela servia como uma lixa bem áspera pra lapidar, pra ir trabalhando, pra ir colocando em ordem tudo que estava bagunçado na sua vida, né? Porque quando a senhora chegou, como a senhora me dizia, a vida estava uma bagunça geral, financeira, sentimental, a vida em si estava uma bagunça e a palavra foi dando condições pra senhora organizar a sua vida. É verdade, e era uma lixa bem doída. Então eu fui entendendo muitas coisas e eu vivi assim, correndo atrás da bênção. E a bênção nunca me alcançava, então ela sempre escapava. E hoje assim, hoje eu vivo, a palavra de Deus pra mim é primordial, é fundamental, é algo que é muito verdade pra mim. Eu não consigo hoje mais acordar sem ouvir as palavras. Eu acordo quatro e meia da manhã, porque agora o Senhor já restaurou, né? Me deu um trabalho abençoado. Então hoje eu tenho esse propósito, durante o meu dia eu não consigo ouvir a palavra, por conta do que eu faço, então eu levanto uma hora mais cedo pra ouvir a palavra, pra orar, pra ler a Bíblia, pra não perder essa sintonia, essa comunhão com Deus, que eu aprendi aqui na verdade. Eu não aprendi em nenhum outro lugar. E assim, a gente quer pôr uma aparência de cristão, palavras de cristão, quando na verdade o nosso coração não tá alinhado com o nosso espírito, né? Com aquilo que a gente tá pensando. E eu me via muito assim. Eu pensava uma coisa, o meu espírito era outra, e a minha alma era muito mais forte. Então hoje assim, hoje eu aprendi que o meu espírito tem que tá mais forte. Então, não importa o horário que eu tenho que acordar. Pra mim, eu preciso todos os dias tá fortalecendo o meu espírito, porque é o que a gente aprende aqui. Eu não tô aqui pra dar o testemunho de um trabalho abençoado que Deus me deu. É claro que a gente tem que tá glorificando a Deus. Mas o meu principal testemunho é a fé que Deus renovou. É uma fé nova, é uma fé que move a minha vida de todas as formas. Tem movido as pessoas no meu trabalho. Então as pessoas, elas olham pra mim e elas falam hoje. Eu quero viver o que você tá vivendo. Então isso pra mim é maior do que tudo. Maior do que um trabalho, maior do que uma vida restaurada. Porque Deus, Ele pode me dar tudo. Tudo pode vir dEle. Mas essa comunhão, só eu posso ir atrás. Não tem como isso ser diferente. Sou eu que tenho que ir atrás, sou eu que tenho que colocar força. Eu que tenho que fazer por merecer tudo isso. É como a gente tá nesse ano, nas bênçãos da obediência. Eu leio todos os dias, então eu falo, bom, isso aqui eu tô vivendo. Minha filha tem sido abençoada, então eu tô em obediência. E constantemente me observando, observando a minha conduta. Como eu tenho agido no meu trabalho com as pessoas. É uma constante isso, uma busca constante. Mas a gente vai atrás disso, tem que ir atrás disso. Deus me pediu a princípio dois votos, que graças a Deus eu já cumpri. E em um momento Ele falou, tá faltando o terceiro. E assim, hoje eu entendo. Deus não quer votos da gente pra Ele. Mas sim pra nós. É um passo de fé. Então, eu tenho aprendido isso. E assim, é lutar constantemente pra estar na presença de Deus. Pra estar obedecendo, lutando pra estar ouvindo a voz de Deus mesmo, a direção. Porque de onde veio isso, tem muito mais. Só que hoje é diferente. Hoje eu não corro atrás das bênçãos. O meu objetivo hoje é o quê? Agradar a Deus. Manter essa fé. Deus tem falado muito comigo sobre fé. Então, é manter. É buscar constantemente manter essa constante da fé. Que muitas vezes as pessoas não fazem isso. Às vezes estão até aqui. Mas se vê numa situação difícil, acabam esmurecendo. E Deus não quer isso da gente. E hoje eu entendi isso. É lutando, lutando, lutando. Tem dia que você acorda, como a bispa fala. Ai, nossa, parece que vai acontecer alguma coisa. Não sei, tá estranho. Mas aí você lembra da palavra. E você fala, não, meu dia vai ser incrível. Meu dia vai ser abençoado. E manter isso sempre vivo dentro da gente. Vale a pena cada minuto. Todos os dias da minha vida. E não tem preço isso. O meu caráter foi mudado aqui. Como o Jacó. Então, com o caráter mudado, tudo muda fora. Quando muda dentro, tudo muda fora. Feliz, abençoada, vivendo Deuteronômio 28. Amém, é verdade. Estou vivendo Deuteronômio 28. Amém, é verdade. Amém. 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 Amém.